Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Como é que tá a Brazuela? Deixa um comentário aqui, o que você tá sentindo sobre esse momento do Brasil. É um dos mais preocupantes e infelizmente não tenho boas notícias, né? Não tem que iludir, tem que trazer a realidade. Não dá pra ficar, sabe, em teorias e mais teorias e teorias. A realidade está aí. E o quanto antes nós enfrentarmos a realidade, talvez possamos juntos, como povo, sair dessa situação onde o Brasil se meteu. Os últimos dias têm sido caracterizados cada vez mais pelo autoritarismo, não é mesmo? Bom, deixa sua opinião, seu like, compartilha, se inscreve no canal que você ajuda bastante. Pessoal do Facebook, clica pra seguir a página aí. Gente, recapitulando aqui, eu quero mostrar algumas coisas na tela pra vocês, como eu sempre faço. Grande polêmica nós tivemos nos últimos dias sobre o PL da censura, o PL 2630. E aí, tava lá, né, votaram a urgência e aprovaram a urgência pra poder colocar ele pra ser votado, sem que os deputados do novo... E se os novos que chegaram pudessem ler o projeto, Orlando Silva adicionou mais, se eu não me engano, 27 artigos no projeto, no texto final e não teve tempo nem de ler, de discutir, discutir no Congresso, discutir com o povo, e eles já queriam aprovar. Só que aí teve uma grande mobilização do povo brasileiro, junto aos deputados que ainda não venderam a sua moral, o seu caráter, né, e conseguiram fazer com que fosse tirado o PL 2630 da censura da pauta. Bom, com isso causou revolta aí muitas pessoas, né, do governo, e parceiros, vamos dizer assim, né, e foram atrás das grandes empresas, as big techs, como a Google, a Meta, do Facebook, do Instagram, entre outros. Inclusive a Google, né, foi ali pressionada por vários... por ministros, como Flávio Dini, etc. Obrigada a remover o link que eles estavam colocando lá na página inicial. E, né, assim, mostrando a verdadeira intenção do PL, o autoritarismo. E que a ideia divergente não vai poder, ideia antagônica não vai poder aqui no Brasil, né. Ou é como o Olavo falava, né, ou é de esquerda, é um comunista, ou no mínimo você pode ser neutro, mas fique calado. É isso, né, é a democracia que eu sempre falo, né, a democracia, ó, com aspas gigantescas, do pensamento único. Bom, após essa derrota, então, pontual do PL, porque ele não foi descartado, a qualquer momento eles podem colocar em votação de surpresa, né, o que aconteceu no dia seguinte? Busque apreensão contra o ex-presidente Bolsonaro, contra o CID, contra tantas pessoas, né, levaram celular e etc, etc, e prenderam o CID e outras pessoas também. Aí toda essa questão, né, esse grande teatro, ah, o cartão das vacinas, ah, porque estavam planejando um golpe, é sempre a mesma coisa. Infelizmente, essas mesmas coisas, infelizmente, escute o que eu tô dizendo, gente. Quanto tempo, você que tá aqui no canal é testemunha, há quanto tempo eu falo? Infelizmente, se nada for feito, nada acontecer, pessoas de coragem não se levantarem, o destino de muitos será, sim, a cadeia. Olavo de Carvalho avisava e falava o quê? Se não prender os comunistas pelos crimes que eles cometem, eles vão prender o quê? Você pelos crimes que você não cometeu, e que eles cometeram, né, na verdade, né? Então, é, esse é o ponto que o Brasil está vivendo, um dos seus momentos mais terríveis da sua história. É isso que tá acontecendo. E aí, com, ver o timing, após o PL 2630 ser recusado, ali, tirado, aí, no outro dia, veio tudo isso. É, e tá se estendendo até agora. E com isso, também a regulação das mídias foi agora disponibilizada ali no STF. É, eu vou te mostrar. Vamos lá. E eu quero que você veja depois, vai no meu Instagram aqui, ó, é, Renato GBBR, dá uma passada lá, veja o último vídeo que eu coloquei aqui, pra você entender o ponto que nós estamos chegando, e o que a imprensa, como ela é parte, até, de tudo isso, né? É, você vai ver o que a CNN declarou ali. Dá uma olhada lá nesse vídeo, e deixa um comentário. Bom, e aí, o que que aconteceu? Toffoli liberou para o STF votar a ação sobre regulação das redes sociais. O que que Felipe Neto e muitos outros ficaram ameaçando? Porque isto é ameaça. Disseram o seguinte, olha, se não aprovarem o PL 2630, pra, né, o PL da censura, o STF vai fazer e vai ser muito pior. Ora, isso eu entendo como ameaça, você não tem escolha, né? Ou é regulado por um, ou é regulado por outro. Acabou. Então, é aquele negócio assim, ó, abrace o menos pior, né? É o que eles querem. Ó, abrace o menos pior. Isso é uma ameaça. E isso daqui, ó, anula totalmente o Congresso. Congresso Nacional, totalmente anulado. Então, mas por que, pessoal? Presta atenção. Por isso que eu volto a falar aqui do Olavo de Carvalho mais uma vez. É... Ele avisou por muitas vezes, e ele falou de umas questões que deveriam ter sido feitas lá no início do governo. Que era o quê? Desmantelar muitas coisas que estavam aí. Não aconteceu, infelizmente. O que está ocorrendo hoje? O povo brasileiro está desnorteado. O povo brasileiro está sendo anestesiado por muitas teorias malucas. Presta atenção. Por muitas teorias malucas, e as pessoas estão assim, não, veja bem, a qualquer momento vai acontecer alguma coisa. A qualquer momento, não, as Forças Armadas, ainda tem gente que está nisso. Vira a página, vira. Está na hora de encarar a realidade. Talvez você não vai gostar do que eu estou dizendo aqui, vai até sair do canal. Tudo bem, a escolha é sua. Mas eu tenho que te falar a realidade. Olha o que aconteceu nos Estados Unidos. tem pessoa que teve que agora estar em 2023 para ver. Bom, realmente o Trump não vai voltar. Pessoal, errar uma vez é normal. Errar duas, três vezes o mesmo erro, isso para mim já não é normal. Então nós tivemos toda uma lição lá. Aprenda com aquela lição e aqui o povo precisa despertar. O povo está anestesiado e muitos estão dando mais doses cavalares de anestesia no povo achando que olha, veja bem, calma, olha, mas isso aqui, olha, o Lula é isso e aquilo. Pessoal, está na hora de acordar, pelo amor de Deus, entender a realidade do que nós estamos vivendo e que nós estamos a um passo de ser uma Venezuela. Vocês viram o que o comandante da Marinha disse agora recentemente? Agora, acho que foi ontem ou hoje até, as forças armadas elas não têm um papel moderador que você falou do artigo 142 lá que não tem nada a ver e tal. Os caras simplesmente lavaram suas mãos e tem gente que está anestesiando vocês ainda com histórias da carochinha e com teorias malucas que lá no final vão ser cobradas e vai prejudicar cada vez mais todo o povo brasileiro de bem. E enquanto isso eles estão avançando. Por quê? Volto aqui um pouquinho do que eu estava dizendo. O que o Olavo avisou, o que o Olavo falou está acontecendo hoje. Por quê? Enquanto o povo está ficando anestesiado o povo está desorganizado não sabe para onde ir a direita desorganizada deputados preocupados com popularidade preocupados com vender cursos preocupados com todos os outros tipos de coisa menos com o que deve realmente lutar não digo todos mas uma boa parte o que está acontecendo no Brasil? o sistema está aí está avançando de forma avassaladora e quando muitos saírem da anestesia vão falar assim caramba como aconteceu isso viramos a Venezuela é o que está acontecendo porque enquanto o povo está anestesiado o povo está perdido eles estão avançando é isso que está acontecendo está certo? Bom Hélio Beltrão Dias Toffoli do STF liberou para julgamento uma ação sobre regulação das redes sociais influenciadores e jornalistas de esquerda já haviam ameaçado que se o congresso não legislasse o supremo faria pelo visto o Brasil dispensou os 594 parlamentares eleitos pelo voto popular pois quem tem legislado é o supremo mais um episódio da série República das Bananas Hélio Beltrão bom e não parou por aí o indulto perdão presidencial também ao Daniel Silveira foi anulado já tem maioria então só para você ver aonde o Brasil está caminhando para onde o Brasil está caminhando Felipe Neto Bela Gil e militante do MST viram conselheiros de Lula então veja aí vamos vendo enquanto isso o povo está anestesiado e não está sabendo para onde ir estão avançando e cercando então ele está pousando agora como dono da internet Felipe Neto Felipe Neto como dono da internet ele é que sabe o que é discurso de ódio o que é fake news o que é desinformação ele está todo esse meio agora vai até para ser um dos conselheiros ele está na parte da um negócio de economia que fizeram só que ele disse que a parte dele é na comunicação porque ele é um belo comunicador pois é né muito bem muito bem gente enquanto isso o Brasil real também Renner fecha 20 lojas sendo 13 da camicado e demite funcionários lucro da varejista brasileira caiu 76% sobre o mesmo período de 2022 peguei esse como exemplo uma grande empresa uma grande loja Renner lojas Renner o Brasil está afundando e muitos não estão percebendo o Brasil está quebrando de uma forma acelerada passo a passo empregos diminuindo lojas fechando grandes empresas fechando dando férias coletivas é isso que está acontecendo enquanto as liberdades estão sendo removidas aonde aconteceu isso Venezuela então nós temos um exemplo aqui do lado qual o outro grande exemplo também Argentina e o que o Brasil está fazendo a Argentina ainda está devendo para o Brasil a Argentina está quebrada inflação gigantesca e o que o Lula disse recebeu o Alberto Ferdinandes que o Alberto Ferdinandes está pedindo dinheiro para todo mundo recebeu o Alberto Ferdinandes e falou o Brasil vai fazer de tudo para salvar a Argentina então o nosso dinheiro vai ser usado para outros países como eles sempre fizeram membros do foro de São Paulo vai pegar ali o nosso dinheiro e vai dar para a Argentina então eles acabam com o país deles a esquerda lá destroem o país deles aí vem no Brasil como gafanhotos querer também o que é nosso para poder socorrer o plano deles a destruição que eles fizeram enquanto isso o Brasil está afundando mas muitas pessoas só vão perceber quando não tiverem mais liberdade quando não tiverem mais emprego muitos já foram tirados até dos programas sociais pelo qual eles votaram eu votei por causa do Bolsa Família o Bolsa Pica e vão ficar sem também infelizmente é o que está acontecendo estamos vivendo um dos piores momentos da história do Brasil essa é a realidade por isso que eu disse o seguinte gente eu coloquei no meu Twitter lá o seguinte preocupe-se com a sua vida com seus familiares faça plano A B C D E tenha planos ok porque isso aqui vai de mal a pior desculpa esse é um chá de realidade não é pessimismo não é desejo do meu coração é realidade é saber para onde está rumando e que o contexto mundial não é nada bom nada favorável ao Brasil e com o que está sendo feito aí meu amigo é Titanic então cuide de você e da sua família porque o mundo ele está sob um espírito maligno gigantesco tá eu venho falando sobre isso já algumas vezes e só quem vai dar a solução você sabe quem é não vai ser ser humano olhe para os governos mundiais olhe para os políticos estão respondendo aos mesmos senhores gente estão todos comprometidos com os mesmos senhores aqueles que não estavam estão sendo removidos e sendo colocados outros que estão comprometidos com o que está acontecendo ok então cuide de você da sua família e da sua salvação cuidado para não se tornar alvo porque não está brincadeira o que está acontecendo tá certo porque muito em breve esses planos A, B, C, D e E que eu estou falando para vocês vocês vão ter que usar quem escutar entenda forte abraço que Deus abençoe a tarde eu volto com mais um vídeo aí para vocês para a gente conversar sobre o que está acontecendo aí tá bom e ó vai lá no Instagram agora aqui ó Renato GBBR veja o vídeo que eu postei da CNN que eu falei para vocês aí você vai entender aonde estamos rumando e qual a participação da imprensa nisso veja lá forte abraço até a próxima e aí e aí